Um garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não beber Outro homem te abrace E agora? Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não beber Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desenhos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Sou louco por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu vieses Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Nem o ciúme do sol Do luar e do sol Nem o ciúme do sol Do luar e do sol Nem o ciúme do sol Do luar e do sol Nem o ciúme do sol Do luar e 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 do luar e do sol Do luar e do luar e do luar e do luar Do luar e do luar e do luar e do luar Do luar e do luar e do luar e do luar Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevido a minha sanha, minha tessa, minha aranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata no segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para moçar um fruto especial Só sei que você dá tudo que tem Igual a você Não há ninguém com alto astral De amar é um bem que apaga qualquer um Galera linda Minha sanha, minha sanha, minha tessa, minha aranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata no segundo ela relata Que o meu amor é seu Tá lindo isso Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Tá parecendo um angra Igual a você Igual a você Um alto astral De amar é um bem que apaga qual Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Que alguém jamais tirou de mim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para moçar um fruto especial Que eu guardei para moçar um fruto especial Só sei que você dá tudo que tem Igual a você Não há ninguém com alto astral De amar é um bem que apaga qual Qualquer maga Quem gostou faz barulho aí Obrigado